Olha só gente, no próximo dia 22 de novembro, o governo de Minas vai divulgar um novo lote de nomeações de servidores aprovados no concurso público realizado em outubro de 2023. O processo prevê a contratação de 460 novos servidores. Segundo o governo, o lote anunciado incluirá 363 professores de educação básica, 18 especialistas de educação básica, 8 assistentes técnicos em educação básica, 43 analistas educacionais, 15 analistas educacionais na função de inspeção escolar, 12 técnicos da educação e 1 analista na educação básica. A lista completa com as nomeações será publicada no Diário Oficial do Estado.